Não dá certo o tronelagem, olha isso. Puta. Um sol de 40 graus, vocês brincando de colocar tijolos no carro, rapaz? Eu acabei de acordar, cara, com medo. Hoje a gente vai construir um muro em volta do carro do Piozinho. Meu amigo. Que solzinho. É, o sol veio pra ajudar, mano. Eu nem já se fudê, eu podia estar dormindo, né? É, depois você ia estar de boia. Eu fiquei com medo de não acordar, eu virei, mano. Tá virado. Tá virado, puta. Meu amigo, ó, foi metade aqui, ó. Metade já foi, mas depois tem o gran finale, que é, né? O telhadinho, ó. Falta essa parte aqui ainda. A gente tá com medo de cair em cima do carro, por isso que a gente abaixou os vídeos laterais, que ele não tem aquele negócio em cima, o frizzzinho com o negócio em cima. A gente abaixou porque se cai no vidro, né? Aí não quer o vidro. Pai, olha esse tijolo aqui, velho. Meu Deus. Meu Deus. Se cair um, cai todos. Como a gente tá fazendo algo seguro. Olha aqui, ó. Engenharia, né, mano? Contrata a gente aí. É tipo isso, Enterprises. Vai contratar muros e... Agora é a hora mais importante. Porque se chover com o teto aberto, né? Aí não molha. Segurança em primeiro lugar, né, velho? Não chega. Nossa, Caio, você é muito bom mesmo. Não vai cair, né? Esse renais, esse aí, eu tenho certeza. Vai pra lá, Madalena. Parabéns pra gente, hein? Olha que obra de arte. Tem que pichar agora. Cada um coloca a sua assinatura aí, velho. Caio, Sampaio. Oh, let's go. Cadê o family pra ele? O caralho voador, mano. Eis a questão agora. Agora? Elaborar... Como a gente vai fazer? Tenta filmar com o celular na mão. Ele vindo? É, é. Deixa aqui assim, ó. Tipo assim, ó. E filmando aqui. De lado mesmo, pra conseguir pegar bem. Vamos aqui pra esquina. Sniper, man. Sou a WB Master, né? Você viu o Pio aí, cara? Pio! Oh, Pio! 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 Os caras batem no seu carro lá fora, mano. O vizinho bateu no seu carro. O que? Trombaram o seu carro lá agora. Oxi, você acredita que os caras trombaram o carro por lá fora? Os caras estavam parados, mas o carro não passou. O que? Eu já falei pra você que eu não gosto dessas brincadeiras. O que? Eu... Só pra te perdoar, mano. Pode tirar essa palhaçada aqui. O que é isso, velho? Um som de 40 grãos. Vocês brincando de colocar tijolos no carro, rapaz? Não é vergonha? Eu acabei de acordar, cara. Como fui eu? Cara... TRISci, ele jestruou real, mano. Ele jestruiu. Le resultados. TRISci, man. Alá. Aeeeee! Agora é presente, você não tem uma ventilação em cima para entrar. Presta atenção na ventilação que o cara deixou. Valeu, valeu. Presenta aí. Valeu. Agora tira com calma, tá bom? Ô Caio, vamos embora. A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. É o voo, o voo. O japonês ficou, já fez a diferença. É isso aí, mano. Se inscreve lá no canal, agora a gente vai embora. Deixa os caras atirar o cingente. Meu Deus do céu. Ô, não dá certo o trollagem com o carro. Olha isso. Olha aqui. Meu Deus. Aí, aí pode filmar, porque aí tem que dar dez mil likes, viu? É, deixa o like aí, porque tem que pagar esse vídeo. Dez milhões. Dez milhões de likes, né? Só quarenta mil esse vídeo só, mano. Tá de gosto. Nossa, mano. Foi o vento, foi o vento real. Eu vou pagar o parabéns pra você, mano. Sabe quanto é o parabéns? Deve ser uns cinquenta pau, mano. Não é? Fudeu. Não, que lindo. Aí, ó. Não, não, Caio. Aí foi real. Foi o vento, velho. Foi o vento, juro pra você, mano. O chefe tava atirando e... Isso. Vinte mil, é só o retrovisor. O vidro deve ser uns setenta mil reais, mano.